Queridos, domingo passado, nós trouxemos aqui uma palavra chamada... Como foi? Você lembra? Três pessoas estão sabendo. Vamos ver se a gente lembra. Como é que foi o nome da palavra? Sobre o que tratava a palavra? Olhos bons e olhos maus. Eu dei o título da palavra de prisma, luz ou trevas. Hoje eu estou trazendo o segundo capítulo. Primeiro, nós apresentamos o tema. E para você que viu, mas não decorou, para você que não viu, eu quero fazer um pequeno resumo. Você está aqui comigo? Repita comigo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Isso foi retirado de Mateus, capítulo 6, 22, que diz que a candeia do corpo são os olhos, ou a luz do corpo, ou aquilo que ilumina o corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Você está com o boletim na mão? Por favor, coloque sua mão sobre essa pequena porção que nós lemos. Se você não tem um boletim, pode pôr sobre o seu coração. E eu lhe peço que repita essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, essa é uma porção da tua palavra. Ela é vida. Ela é viva. É eficaz. Mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela consegue separar o meu espírito das minhas emoções. Eu estou aqui. Eu tenho ouvidos para ouvir. Eu quero escutar. Fala comigo, Senhor. O Senhor me conhece. Sabe minhas necessidades. Eu quero receber a tua palavra. A fim de que ela se torne vida na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, uma das coisas que me choca muito quando eu leio esse versículo é que Jesus está dizendo assim, não tem um meio termo. Ou é luz, e é luz total, e é bênção, ou será trevas, e é uma coisa tenebrosa. Então, o que ele está falando é o seguinte. Da maneira como eu vejo a vida, eu recebo luz. Da maneira como eu vejo a vida, eu não recebo luz. E, pelo contrário, as coisas se escurecem, as coisas ficam difíceis para caminhar. O que ele está dizendo de maneira clara é que o meu ponto de vista, o meu prisma, a maneira como eu vejo as coisas, isso pode difundir luz ou trevas. Nós aprendemos, domingo passado, como é que eu fabrico um olhar. Como é que eu chego a ter um prisma das situações. E nós entendemos que é em função da nossa educação. Seja ela acadêmica, ou seja ela de forma secular, de forma do dia a dia, não importa. Isso foi nos formando. O que eu acho de uma situação e o que outra pessoa acha da mesma situação, muitas vezes diferem, são diferentes. Isso depende de quê? Depende da maneira como eu recebi orientação. E, muitas vezes, essa orientação não é apenas verbal. Ela, muitas vezes, tem a ver com situações, positivas ou negativas. Às vezes, estou num lar onde meu pai era um homem equilibrado. Me fez sentir a presença masculina na devida proporção. Me fez sentir o amparo de ter um pai. Era um homem que eu podia conversar e ele falava comigo, ele me escutava, ele me ouvia. Isso trouxe um equilíbrio muito grande para mim. E hoje, quando eu ouço a frase Deus é pai, isso me traz muita paz. Mas, às vezes, não foi assim. Às vezes, eu vim de um lar onde meu pai era omisso, era ausente. Às vezes, era muito duro ou, às vezes, era muito frouxo, vamos usar essa expressão, muito deixava tudo passar. Às vezes, às vezes, que eu quis falar, ele não tinha paciência de me ouvir. Quando eu contava uma situação, ele sempre dizia, se fosse comigo, eu faria diferente, porque você puxou a sua mãe e não a mim. Então, quando eu escuto Deus é pai, a minha maneira de ver essa frase é diferente. Você entende o que eu estou dizendo? E essa maneira vai produzir luz ou vai produzir trevas? Quantas vezes eu não tenho tratado com casais? E é lógico, por que está tendo um conflito familiar? Por que está tendo um conflito matrimonial? É porque o cônjuge A tem um ponto de vista e o cônjuge B tem outro ponto de vista. São pontos de vista completamente divergentes. E o que eles querem, na verdade, quando me buscam, é que eu, usando na minha autoridade pastoral e ver se Deus escuta uma oração minha, que eu possa mudar o olhar do outro, para que o outro passe a ver a vida como ele vê. O cônjuge A quer que o cônjuge B transforme o seu olhar e vice-versa. E o que nós temos que entender, que nós entendemos lá no domingo passado, e temos escutado isso algumas vezes, é que não é o meu ponto de vista ou o seu ponto de vista. Existe um ponto de vista superior. Existe alguém que está sentado no seu alto e sublime trono. E a Bíblia diz que na frente do seu trono existe um oceano, um mar de cristal. essa expressão que João viu e foi como ele pôde escrever, quer dizer que diante dele nada fica oculto. Ele tudo vê, tudo sabe, ele conhece da mesma hora o passado, o presente e o futuro. A Bíblia diz que um dia para Deus são como mil anos, mil anos como um dia. Então, nós temos alguém que vê tudo. Então, o que é que Jesus de fato estava dizendo com olhos bons? Ele estava dizendo o seguinte, você tem que entender que você chegou até aqui porque você foi trazido um ensinamento no seu coração e isso fez você ver a vida como você vê. Talvez em algumas situações você consiga ter luz, mas em outras você tem trevas. Tem gente que vai bem em muitas áreas, conversa sobre muitas coisas, mas quando você toca em um determinado assunto, ali parece que o mundo acaba. A casa desaba. E o que Jesus estava dizendo é que é preciso uma troca. eu tenho que ter a capacidade, a responsabilidade de retirar esses olhos maus e colocar olhos bons. E o que significa colocar olhos bons, pastor? É receber o olhar de Deus. Não é querer que você seja obrigado a aceitar meu ponto de vista ou eu ser obrigado a aceitar o seu, mas é pausar e perguntar como é que Deus vê essa situação? O que é que Deus está vendo? Salmo 139 diz que Ele vê tudo. diz que quando eu, você, nós, éramos substância informe no ventre da nossa mãe e Ele já nos via e Ele conhecia todos os nossos dias. Deus conhece as suas entranhas, Deus conhece a sua alma, Deus conhece você de um jeito que você jamais se conheceu. O salmista buscando dentro da sua alma, o salmista tentando se ver, o salmista tentando se encontrar, há um momento que Ele desiste, há um momento que Ele diz não dá, porque a alma é uma coisa imensa, a alma é uma coisa que é o universo, a nossa alma é tão grande, é uma coisa tão complexa que Ele transfere, Ele diz, sonda-me, oh Deus, faça o Senhor isso, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mal. Então, quando eu digo, Senhor, eu não consigo resolver essa situação, eu não consigo ver isso, mas eu quero o teu olhar. Quando a gente entende isso, a gente pode simplificar dizendo que olhos maus são conceitos próprios, ponto de vista humano, diga assim, olhos maus, ponto de vista humano. Então, olhos bons é exatamente o conceito de Deus, é o ponto de vista de Deus, diga olhos bons, ponto de vista de Deus. Jesus, no mesmo contexto, Ele está falando aqui em Mateus, capítulo 6, um pouco antes Mateus, capítulo 5, versículo 29, Ele preparando para essa situação, Ele choca a sua plateia, Ele diz assim, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Nós já sabemos, já foi dito, eu vou repetir, Jesus jamais estava aqui nos ensinando uma prática de amputação. Jesus não estava dizendo aqui, olha, se alguém aqui na igreja, vida com vida, pecar com a mão direita, corta. Não, nós não temos essa prática aqui, diga glória a Deus, diga. Então, o que é que ele estava ensinando de fato? Ele estava dizendo o seguinte, às vezes não são meus dois olhos. O que é que significa isso, pastor? Tem certas coisas na vida que eu já consigo ver como Deus vê. Aleluia por isso. Tem certas coisas que eu já troquei o meu olhar. Eu já consigo ver e me dá luz, me dá paz, porque eu vejo como Deus vê. Mas ele diz, se um dos teus olhos, se o teu olho direito não é assim, você precisa fazer o quê? Arranca. E é claro que isso não é uma amputação física. Ele está dizendo o seguinte, você tem que tomar uma decisão. Diz assim, eu quero arrancar isso e ele diz, jogue para longe, para não voltar. Se você vê que em uma certa situação sempre tem conflito quando se toca nesse assunto, sempre tem conflito, esse olhar neste lugar, neste prisma, não está bom. É você, sou eu, somos nós que temos que tomar uma decisão e dizer, eu não quero ter trevas, eu quero ter luz. Diga comigo, você talvez tenha isso no seu boletim, ou se não, você já decorou. Diga, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vamos mudar só o teu por meu. Vamos nessa? Diga assim, se meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz, se, porém, os meus olhos forem maus, o meu corpo será tenebroso. Eu quero tratar com você hoje sobre o resultado desse olhar. Quando nós escolhemos ter olhos maus e quando nós escolhemos ter olhos bons. Porque existe isso e está existindo isso agora, aqui, nesse momento. e eu espero em Deus que tenhamos aqui homens e mulheres corajosos, valentes, suficientes para reconhecer e saber que se o seu olho direito ou esquerdo te faz pecar, hoje é o dia de você arrancar isso. Joga fora e colocar no lugar disso o olhar do seu pai, Deus, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe. Amém, queridos? A primeira coisa, olhos maus. Vamos tratar dessa parte negativa. Quando geralmente fala assim, eu tenho duas notícias para você, eu tenho uma ruim e uma boa. A pessoa diz, qual é a boa e qual é a ruim? A pessoa às vezes diz, me diga logo a ruim para eu saber qual é o pior aqui e depois você me diz a boa, não é verdade? Então vamos aqui falar logo da notícia ruim. Eu me converto, eu me converti, vim aqui para a igreja, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, vim para a frente, repeti a oração e depois recebi a oração, me batizei, estou no GE, ô glória, mas ainda continuo tendo problema. Olhe os maus, esquece que o Senhor Jesus nos advertiu. em João 16, 33, ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tinde bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu para você uma vida sem problemas. Pelo contrário, ele não te disse, olha, a tua vida vai ser um mar de rosa, nunca vai ter tormento, ao contrário. ele falou, vai ter, isso faz parte da vida. A diferença, uma vez, quando eu era muito jovem, eu estava pregando nas praças, naquela época a gente fazia isso, a gente tinha o culto domingo de manhã, almoçava, descansava um pouquinho, domingo à tarde a gente ia para as praças pregar e convidar para o culto à noite. E eu estava lá na praça, a gente tocava, cantava, depois descia para panfletar e conversar e tal, e eu estava conversando com um jovem, esse jovem era um pouco acadêmico, ele olhou para mim e disse assim, tá bom, eu vou seguir o seu Jesus se você me disser uma coisa, você aceitou faz quanto tempo a Jesus? Eu digo, faz tanto tempo. Você, hoje em dia, tem uma vida sem problemas, certo? Eu digo, não, eu tenho uma vida com problemas. Então, para que é que eu vou aceitar esse Jesus que não consegue resolver problemas? Você continua tendo os mesmos problemas, eu tenho problemas, você tem problemas, então acabou. o que é que você tem a dizer? Eu disse, não, você não está entendendo. O que é que eu tenho que entender? Eu disse, eu antes tinha problemas e agora eu tenho problemas. a única diferença é que antes eu estava sozinho. Eu passava por esses problemas desesperado, só. Quando eu confiava em alguém, eu era traído. Eu não tinha ninguém que pudesse falar com a minha alma. E agora, quando eu passo por lutas e quando eu passo por problemas, eu posso dizer, porque é verdade, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me leva, é verdade, para pastos verdejantes, para águas refrescantes, Ele refrigera a minha alma, mas também nos dias difíceis, também nos dias maus, também nos dias escuros, naqueles dias que eu tenho que atravessar um vale escuro, sombrio, chamado vale da sombra da morte, eu não tenho medo, eu não tenho medo, porque Ele está comigo, a sua vara, o seu cajado, me consola, Ele abre meus olhos, Ele me dá olhos bons, e eu consigo ver, através da escuridão, uma mesa. E eu vejo aquela mesa posta, na presença, daqueles que diziam e que dizem, não há salvação para Ele em Deus. E naquela mesa eu me sento, naquela mesa eu sou servido, naquela mesa tem abundância, o meu cálice transborda, naquela mesa tem unção, Ele derrama o seu azeite sobre a minha cabeça, naquela mesa tem vitória, e tem vida eterna. Então é muito diferente. todos nós estamos sujeitos à tristeza, todos nós estamos sujeitos a momentos depressivos, isso faz parte da vida, faz parte do seu balanço hormonal, faz parte das suas expectativas frustradas, às vezes expectativas que não foi Deus que colocou aí, foi a mídia, foi esse mundo que a gente vive, que convenceu a você a trabalhar para receber tal e tal e tal e tal coisa, porque isso sim valeria a pena, e você não teve olhos bons suficientes para olhar que isso era um barco furado. E você entrou, e você passeou por esse caminho, mas o barco afundou. E agora você olha para você mesmo e diz, o que foi que houve? O que foi que houve é que você olhou para essa situação, você entrou nessa empreitada com um olhar mal, com conceitos humanos. E o Senhor está dizendo a mim e a você que nós vamos passar por lutas. Quando eu tenho olhos maus, e que eu escuto um versículo desse, que diz, no mundo tereis aflições, mas tenha as paz em mim, eu nem entendo essa expressão, tenha as paz em mim. O que Jesus está explicando? Ele está explicando o seguinte, às vezes eu não tenho motivo nenhum para ter paz no problema. Porque se alguém chega para você e fala assim, você recebeu um aumento salarial, só a notícia já te deixa tranquilo. Sim ou não? Olha, teu chefe te chamou no birô dele, você até chegar no birô, você está tenso. Mas entrou, ele disse, vem estar, servo bom e fiel. Se tu fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A partir de hoje tu é gerente, o teu salário foi triplicado, olha, tem uma Lamborghini esperando você na porta. Você não precisa de nada para sentir paz nessa situação. A situação por si já é alviçareira, já é boa. Sim ou não? Mas quando o teu chefe te chama e diz tudo bem, você diz tudo bem, ele diz, olha, você não está sabendo, isso que foi, a empresa teve um corte, teve um negócio, agora a gente está aqui dentro com a reengenharia maravilhosa e todo o seu cenário, onde você vive aqui na empresa, o cargo, a função, não é que não precisa mais. Somos amigos para caramba. Pode contar comigo, mas você está fora. Nessa situação, não se encontra nela, na hora, no momento, motivo de paz ou de alegria. Jesus disse, tenha as paz em mim. Você não pode ter na situação, tenha paz em mim. Eu ainda abro porta e fecho porta. Eu sou aquele que vou adiante de você e vou despedaçando porta, acabando, abrindo, destruindo ferrulho de bronze. Eu ainda sou o mesmo, ontem, hoje e sempre. Sou eu que fecho portas e abro portas. Você esqueceu que eu trabalho com você assim? Deus trabalha com você assim. Sabia disso ou não? Porque às vezes eu não entendo. Eu sou assim, às vezes acho que eu até estou sabendo das coisas, mas na verdade, na verdade eu sei muito pouco. Então ele trabalha comigo fechando porta, abrindo porta. Diga, fechando porta. Abrindo porta. Ele fecha para que eu não entre. Ele abre para que eu entre. Ele vai como se fosse me conduzindo num labirinto. Fecha porta. Eu choro porque fechou a porta. Não chora não. Diga que é puro amor, diga. Então nós temos que entender essas coisas, querido. Você está aqui comigo ainda? Sim ou não? Eu tenho que largar esse olho mal que fica dizendo o que é ter bom ânimo? O que é que significa ter bom ânimo? É ficar animadinho? É fazer o jogo do contente? Eu caí, tropecei e caí para frente. Ainda bem que não quebrei o dente. É isso? Não é isso. Amém? Então o que é? A gente fica nessa luta, queridos. Ficamos olhando as coisas com um olhar negativo. Aí quando a gente olha com um olhar negativo, a gente fica logo com medo. Aí a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Aí às vezes pega na força do braço e vamos lá. Ligamos aí a retroescavadeira e vamos acabar com essa greve. Mas sabe, queridos, não dá certo. Dá confusão. Aí você escutou, entendi, o pastor disse que dá confusão. Aí eu vou para o outro extremo. Você fala, qual é o outro extremo? Eu começo a fazer concessão. Eu começo a abaixar o meu padrão. Aí o reflexo disso são problemas nos relacionamentos. Sabia? Porque quando eu tenho um problema desse que eu estou contando, eu acabei de quebrar um relacionamento comigo mesmo. Eu comecei a não estar em equilíbrio. Então eu não estou sabendo conversar comigo. Não estou sabendo responder as perguntas que a minha alma me faz. Aí a consequência é problema com Deus. E como reflexo disso, eu começo a ter problema com as pessoas. Eu entro na minha casa de cara feia. Já ouviu falar nesse termo? Cara fechada. Não quero falar com ninguém. A pessoa fala com você, você diz, não tive um bom dia, eu tive um mau dia. por favor, me deixa só. Me deixa só. Já viu essa expressão assim? Não. Aí sabe, queridos, qualquer discussão que tenha, eu já estou tão chateado, parece que eu perdi tanto, que eu começo a lutar para prevalecer, para ser o maior. Às vezes você tem uma parceria com alguém, você está trabalhando, começa a ter conflito, e o conflito é exatamente, eu me sinto o seguinte, esse cara quer me passar para trás. E eu não vou deixar, não. Não vou deixar barato, não. Tem uma coisa dentro de mim, a minha alma está gritando, está dizendo, deixa de ser bobo, você é trouxa, você está deixando os caras pisarem em você sempre. Você diz, mas isso é uma coisa recente, que acontece agora. Olha, querido, essa briga por poder, essa briga por pus, isso não é muito antiga. Tem um grupo que começou a andar com um homem, que era um homem muito estranho. Era um homem que andava sobre as águas, transformava água em vinho, tocava em pão e peixe e multiplicava. Era um homem que curava até a sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Você não vai pensar que eu estou fazendo piada de sogra, eu estou dizendo homem poderoso. E eles viam esse homem com um poder enorme, ser um homem simples. Diga assim, Jesus, todo poderoso, simples. Aí veja isso, Marcos 9, versículo 34. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Olha, isso aqui é a equipe de Jesus, é o staff. É o staff de Jesus, é a nata. Entendeu? Guardaram silêncio, para que Jesus não ficasse sabendo. olha aí, não fala nada para o pastor não saber. Cala a boca. Mas eles vinham discutindo no carro. Quando chegou ali na porta, ali a discussão parou, fez glória a Deus, aleluia. Ficaram em silêncio, entraram aqui em silêncio. Entendeu ou não? Eles estavam discutindo para saber quem era o maior. 35. E ele assentando-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. É um outro olhar. Está entendendo sim ou não? Quando Jesus, na noite que foi traído, promoveu a ceia, que nós chamamos a santa ceia, ele chega em uma casa e havia um hábito naquela época, os banhos eram públicos. Você ia para banheiro público e você tomava um banho público, um banho coletivo ali. Trocava sua roupa, colocava suas sandálias e você caminhava até o local da festa. Você estava limpo, você estava todo limpo, mas os seus pés durante o caminho, eles iam sujar, eles iam receber areia. Então, lá naquela festa, precisava de ter na porta um escravo, um servo. Esse servo lavaria os pés de todos os convidados para que eles pudessem entrar na casa com os pés limpos. Jesus faz uma festa, Jesus trabalha tudo, manda que a logística seja perfeita, mas ele não contrata o lavador de pés. Quando eles chegam naquele lugar e eles ficam assim como quem está um pouco, uau, deu um furo aqui na logística e eles veem Jesus pegar a toalha de servo, singir os lombos como um servo, pegar a bacia com água e lavar os pés de todos eles. Ele estava dizendo assim, você quer ser o maior, então você tem que ser o servo de todos. Pergunta quem está do lado com o amor para não assustar a pessoa, diga, você ainda quer ser o maior, filho? Diga, pega a toalha de enxugar o pé, diga. Tem que trocar o olho, tem que trocar o olho, você entendeu ou não? Tem que trocar isso, querido, se você quiser viver em luz, tem que trocar esse olhar. Quantas vezes essas coisas vão entrando em tudo e finalmente mexe com o órgão mais sensível do corpo humano. Você pergunta, é o coração, pastor? Não. É um local que a gente, geralmente, quando fala sobre ele, a gente costuma levantar o dedo indicador. Levanta-se o dedo indicador. Levanta o polegar. Agora encoste um ao outro e friccione. Isso. é o bolso. É um órgão muito sensível. Separa grandes amigos. Separa familiares. Mateus 6,21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. o que é que é tesouro para você? O que é que vale mesmo a pena? A casa ou o lar? O carro ou o transporte que leva a sua amada família? uma família ou um grupo que você tem a obrigação de dar de comer e você não está vendo a hora que esses meninos chegam a 18 anos para eles tomarem o rumo deles na vida. Mateus 12,35 fala que existe um bom tesouro e que existe um mau tesouro. Diga, bom tesouro, mau tesouro. Você fala o que é que significa isso? Existe tesouro, vamos usar a palavra aqui, depósito. Aquilo que você atesourou. Você vai chegar a um ponto na vida que você vai ter um bom tesouro. Diga amém a isso. Agora, pode ser que você chegue a um ponto na vida que você tenha um mau tesouro. É o acúmulo de coisas negativas e o acúmulo de coisas positivas. olha o que Jesus diz. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Você diz, me dá um exemplo que eu não estou entendendo isso, é meio confuso. José foi vendido pelos irmãos como escravo. Foi para a casa de Potifar. Trabalhou duro, fez tudo certo. Sofreu um assédio sexual, não caiu, foi fiel, foi acusado injustamente, vai para a prisão totalmente injusto, fica um tempo na prisão, muito dor, muito sofrimento, até que ele sai daí. Nós conhecemos a história do José do Egito, ele decifra o sonho do faraó e ele recebe um posto de comando altíssimo e há um momento em que tem fome na terra e os seus irmãos, lembra dos seus irmãos? eles voltam, eles voltam. Porque isso acontece, a vida é um bumerangue, diga bumerangue. Tudo que vai, volta. E o que acontece, queridos, é que naquela hora que ele está diante dos irmãos, tem um mau tesouro e tem um bom tesouro. Qual é o mau tesouro? Eu acabei de dizer para vocês, repete comigo aí, vamos lá, diga assim, fui vendido como escravo, fui assediado, fui preso injustamente, fiquei anos na prisão, a culpa desses caras, isso é um mau tesouro. Agora havia um bom tesouro e você diz, me conta aí, pastor, como é que foi o bom tesouro? O bom tesouro é ele quem diz, ele diz assim, não tenham medo, porque o meu Deus pegou o mal que vocês tentaram contra mim ou tentaram fazer contra mim, ou seja, ele não está nem admitindo que o mal foi feito. Ou mesmo que admitisse, ele está dizendo o seguinte, o meu Deus pegou esse mau tesouro e ele transformou em bem. Isso é o homem bom que consegue tirar do bom tesouro coisas boas. Estamos passando por uma luta lá em casa, eu perdi o emprego, eu estou ganhando menos, nós tivemos que ir para um apartamento menor, nós estamos com dificuldades, nós estamos passando por uma luta. Esse é o mau tesouro. Compreende ou não? O homem mau tira coisas ruins do mau tesouro. Ele diz, ó vida, ó dor, ó céus. Entendeu ou não? Me sinto perdido no espaço. Então o que acontece? Quando você vê tudo isso, esse homem mau que está tirando coisas mais do mau tesouro, ele está olhando com os olhos maus e o seu corpo está sendo cheio de trevas. Mas pode ser que nisso tudo não se tenha tanto dinheiro para pagar uma boa internet. Entendeu ou não? Pode ser que nisso tudo as 44 televisões que tinha na casa? Agora só tem uma. Pode ser que a outra casa que tinha muitos cômodos, cada um dormia no seu quarto e por favor respeite a minha privacidade. Agora um dorme no sofá, o outro meio apertado e quando eles menos esperam eles estão mais juntos. O homem bom consegue numa situação como essa encontrar um bom tesouro e tirar coisas boas. e dizer assim, eu sei que nós temos passado por lutas, eu sei que nós temos passado dificuldades muito grandes, mas sabe de uma coisa? Eu me sinto mais perto de vocês. Eu consigo ouvir a voz de vocês. Eu consigo falar. Eu consigo ser escutado. Isso vai passar. Mas não pode passar isso que está acontecendo agora. Amanhã, quando a gente voltar a ter uma casa grande, amanhã, quando a gente voltar a ter muitos quartos, amanhã, quando a gente voltar a ter essas coisas, nós não podemos perder a noção de lar. Porque nós estávamos tendo uma casa, mas a gente não estava tendo um lar. E agora, a gente está tendo uma casa muito apertada, mas nós estamos tendo um lar muito folgado. Isso é ser um homem bom que tira boas coisas do bom tesouro. Você entendeu? Sim ou não? Precisa que eu explique mais? Não? Pergunta quem está a seu lado. Você entendeu, querido? Então, deixa eu tentar resumir isso aqui de uma maneira clara. eu tive a oportunidade de ir ao Egito e fui naquelas pirâmides. Lembra daquelas pirâmides que tem lá no Egito? Eu fui lá, fui ver lá. Para mim, só em ver, já fiquei satisfeito. Não precisa de muita coisa, não. Teve um pastor aqui da igreja que foi comigo que ele queria escalar as pirâmides. Quando eu olhei, ele já estava ou era Miquerinos ou era... Eu não lembro mesmo se era Keps ou era Miquerinos. Estava subindo ali, já agarrando no pescoço da esfinge. Mas eu estava ali sentadinho ali, olhando e me pensando assim, meu Deus do céu, homens poderosos, faraós, gastaram dinheiro, vidas, para fazer esse mausoléu aqui, porque eles acreditavam que se eles morressem e fossem enterrados em um local assim, ia atrair uma energia positiva. e eles enterrados então com riquezas, com riquezas, quando eles passassem para o outro lado, eles já iam chegar lá bem para caramba. Entendeu ou não? Não deu certo. Vocês acreditam? como é triste quando a gente faz dos bens materiais o nosso único tesouro. Você disse, por quê, pastor? Porque não existe maior engano do que acreditar que você tem alguma coisa. Jó nos ensinava dizendo, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Não dá para levar nada aqui. Não fica triste com essa notícia, mas é verdade. Não dá para levar nada. Você está aqui ainda? Amém? Deixa eu falar da parte positiva. Olhos bons. Luz. Diga luz. Quando o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas você tenha bom ânimo porque eu venci o mundo, a pessoa que tem olhos bons vai procurar entender o que significa bom ânimo. A palavra ânimo vem de anima. Anima é alma, a parte racional, mente. Jesus estava dizendo assim, se você passar pela luta, na batalha, eu quero que você tenha uma mente saudável. O problema não é a luta. O problema é como você vê a luta. O problema não é o que te fizeram. O problema é o que você vai fazer com o que te fizeram. Ele diz, você precisa entrar nisso com olhos bons e isso precisa mudar a tua cabeça. Você precisa entrar com a cabeça boa, saudável. É como se ele dissesse assim, entre com os meus olhos, mas não entre só com os meus olhos, entre também com a minha mente. 1 Coríntios 2,16 diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Declarar isso para você, diga, eu tenho a mente de Cristo. Então, o que ele está dizendo para você, isso é mais do que uma promessa, isso é uma transferência. Como se costuma dizer em inglês, isso é importation. Ele está transferindo para você e para mim a mente dele. É uma herança. Eu preciso receber. Mas como é que eu recebo com a minha mente ocupada, com conceitos velhos, arcaicos, antigos, que eu me aferro, que eu me agarro e que não largo. Porque eu digo, foi vovó que me ensinou. Não, isso eu não posso deixar de acreditar porque foi Titio Outino que me disse. Queridos, hello, a mente de Cristo, uma mente esplêndida, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo reconhece, que é tudo tem discernimento. Ele está dizendo que você tem essa mente. Diga, eu tenho essa mente. Repita para você. Quando eu tenho essa mente, queridos, eu começo a entender assim. Ele falou assim, eu sou o caminho. Diga, eu sou o caminho. Ele está dizendo assim, eu sou a saída. Eu estou num problema sério. Não sei o que fazer. Jesus é o caminho. Eu entro por ele e vou embora. tudo a Jesus, querido, tudo a Jesus. Tudo, 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 tudo a Jesus. Estava conversando hoje com a minha esposa, ela estava dizendo assim, uau, as minhas aventuranças aqui em Lucas estão um pouco pesadas. Porque Jesus diz assim, emprestem sem pensar em receber de volta. Então, é muito difícil. Se ele tivesse dito, não empreste, porque se você emprestar, você deve emprestar para não receber. Jesus não estava dizendo nenhuma coisa nem outra. A gente tem que entender tudo através de Jesus. Então, vamos lá. Jesus emprestou alguma vez alguma coisa a alguém? Você viu na Bíblia, Jesus fez um documento de empréstimo a Pedro, a juros muito convenientes, baratos, e disse, Pedro, fica tranquilo, tem um seguro. Se eu morrer, você não precisa pagar. Tem isso aí? Não tem, queridos. O que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo o seguinte, existe uma prática comum entre os judeus, assim era naquela época, acho que hoje talvez não mudou, mas tudo bem, de emprestar o dinheiro cobrando uma coisinha chamada juros. E tinha um sistema de cobrança pacífico, que era o seguinte, quando chegar a data, se você não me pagar, eu tomo suas coisas. E se as suas coisas não forem suficientes para cobrir, eu tomo sua mulher. E se sua mulher não for suficiente, ou se ela der mais despesa do que lucro, eu tomo seus filhos. Então, Jesus estava dizendo assim, vocês querem emprestar? Vocês gostam de emprestar? Vocês são emprestadores? Vocês são banqueiros? Ok, emprestem, sem pensar em receber de volta. acabou o sistema bancário daquela época. Então, o que eu estou tentando explicar aqui de maneira clara, Jesus não estava dizendo que você tem que emprestar. Jesus estava dizendo o seguinte, esse negócio de emprestar, eu não inventei. Vocês inventaram. O que eu falei foi o seguinte, você está vendo alguém com fome? Dá-lhe voz de comer. geralmente empréstimo não é para comida. É muito raro, eu nunca vi assim, talvez tenha, aquela mercearia que a pessoa bota no prego. Mas quando a pessoa bota comida no prego, é porque o dinheiro foi usado para outra coisa. É claro, tem aquele faminto que não tem nem para onde vai, nem para frente, nem para trás. Não é esse o caso. Eu estou dizendo o seguinte, quando a gente toma um empréstimo, é para comprar um carro, é para comprar uma casa, é para comprar uma guitarra, é para comprar uma coisa muito necessária, um iPad novo. Então, geralmente, é isso que nos convence. Jesus está dizendo o seguinte, vocês gostam disso? Gosto. Então é o seguinte, se você vai emprestar, você deveria ter no seu coração a capacidade de entender que essa pessoa pode lhe pagar e pode acontecer que essa pessoa não possa lhe pagar. E isso vai tirar a sua paz. Então Jesus não estava defendendo que se você devia emprestar ou se você não devia emprestar. O que ele está defendendo é o seguinte, não vale a pena uma transação comercial ou financeira que no final você perca o amigo. Me faça entender, sim ou não? Então quando você vai entendendo todas essas coisas, eu vou entender que as coisas desembolcam em relacionamentos. Relacionamentos. É a maneira como eu relaciono com Deus, a maneira como eu relaciono comigo mesmo, a maneira como eu me relaciono com pessoas, a maneira como eu me relaciono com coisas materiais, a maneira como eu me relaciono com os meus bens, com os meus sonhos. Aí eu preciso entender o que Filipenses 2 diz, versículo 3. Leia comigo para você entender. Preste atenção. Nada façais por... O que é partidarismo? Partidarismo é eu sou desse partido e você é do outro. Ou seja, coisa que divide. Nada faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerando cada um os outros o quê? Superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Se não também cada qual o que é dos outros. Vocês estão aqui, não estão? Eu sinto um silêncio forte. Você diz, por que eu devo fazer essas coisas? Versículo 5. Porque Jesus teve esse sentimento. Tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui é o que eu devo fazer, o que é que você deve fazer. Eu devo me humilhar, devo considerar meu irmão superior a mim, não devo me aferrar a títulos, a posições. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ontem eu estava escalado para fazer um batismo porque eu me sinto muito feliz fazendo o batismo porque é um momento maravilhoso da igreja. É um momento que você vê o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Mas eu passei os últimos 21 dias muito ocupado e sábado eu saí daqui muito tarde, muito cansado mesmo, muito tarde. Sábado, foi sábado, sábado, após o... desculpa, sexta-feira. Veja como eu estou cansado, eu estou trocando até o dia aqui. E o batismo estava suposto de ser às 11 horas da manhã, mas por causa de uma questão climática estavam transferindo para tarde. Não daria para eu ir à tarde porque eu teria que estar aqui de volta no espanhol às seis, seis e pouca para poder pregar à noite. Então eu pedi para o pastor André me substituir. Foi assim, pastor? O pastor André foi e me substituiu. E quando eu acordei no sábado que eu estava descansando, eu não fui. Eu pude ver que o batismo foi realizado mais cedo. E eu assisti todo o batismo pelo Facebook. Me emocionei e dei like e dei glória a Deus nos batismos que estavam acontecendo. Você está me entendendo ou não? Olha os bons. Que bênção, Senhor. Tua igreja avança. Obrigado pela vida do pastor André que não estava nem sabendo na última hora de se eu vou, pastor. E foi. E foi bênção. Viu os pais batizando seus filhos. Não foi uma bênção? Sim ou não? Está entendendo até aqui ou não? Não é assim não, meu querido. Eu sou o pastor dessa igreja. Eu tenho que estar lá. A foto, o filme tem que estar com a minha presença. Cada pessoa que vai ser batizada tem que ser orientada para agradecer a quem quiser, mas não se esqueça no meio dos agradecimentos de agradecer a quem? Ao pastor Júnior. Pastor Júnior, obrigado. Se não fosse o senhor, eu não sei nem como eu respirava. E tal, e tal, e tal. Presta atenção. It's not about me. It's not about you. Isso não tem nada a ver comigo nem com vocês. Isso tem a ver com Deus. Eu estava vendo o batismo, eu e minha esposa, a gente estava chorando de alegria pelo que estava acontecendo. Você entende? alegria pelas pessoas que estavam se batizando, alegria para o Lurdinho que Deus tocou no coração dela e ela tem feito esses cursos, alegria pelo pastor que na última hora disse, eu vou lá, alegria pelo Alê, pela Vanessa que abriram as casas, alegria pelos pais que estavam ali mostrando que não só tiveram filhos, mas educaram os filhos e agora eles estavam batizando seus filhos. cada um considere o outro superior a si mesmo. A esperança que eu tenho no meu coração é de eu ser completamente substituível. Quando eu viajo que um dos irmãos ou irmã vem aqui e prega no meu lugar, a minha alegria é escutar assim, uau! Pastor Júnior não fez nenhuma falta. É maravilhoso. Você está entendendo ou não? Porque a obra não é uma obra para um homem. A obra é a obra de Deus. É outra coisa. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse não passa. Aí vem o versículo 9. Você está pronto para o versículo 9? Sim ou não? Você se humilha. Você considera seu irmão superior a você. Você não considera que o que você tem é só seu. Aí vem o versículo 9. Lê comigo o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele está dizendo Jesus se esvaziou. Jesus se fez homem. Jesus foi obediente. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos que ter esse mesmo sentimento. Porque o que ocorreu com ele vai ocorrer com você. O apóstolo Pedro diz humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que ele não você não eu não sistema ele a seu tempo te exalte. Essa exaltação que interessa é aquela quando ele diz vem cá. Josué passou 40 anos querido servindo Moisés. Moisés era servo de Deus. Diga assim Moisés servo de Deus. Josué era servo de Moisés. Então o título de Josué servo do servo. Ele estava lá servindo Moisés 40 anos. E lembre Josué foi aquele que disse dá para a gente entrar. A terra é nossa Deus prometeu e dá para a gente entrar. O povo titubeou não entraram ele podia ser um poço de mágoa. Dizer cara eu disse que era para entrar o pessoal disse que não era para entrar e no final eu estou aqui 40 anos sem merecer. Não ele estava servindo o homem de Deus. Está entendendo sim ou não? 40 anos 40 anos quando ele chegava na porta na tenda da congregação não podia entrar. Moisés entrava e ele ficava à porta. A unção estava lá. O fogo descia. Era uma benção. Amém? E ele ficava ali pela porta nas frestas a ver se saia uma gotinha de luz para ele tocar nele. Você está entendendo assim ou não? Até que um dia Deus Deus fala com Moisés e Deus diz assim Moisés diz a Josué filho de Num que ele entre. Esse rapaz que está aí 40 anos na porta diz a ele que ele se humilhou embaixo da minha potente mão e agora chegou a hora de eu o exaltar. Ele arranca Josué para dentro. Diga assim, quem levou Josué para dentro foi Deus. Não foi homem, querido. Não foi politicagem. Não foi conversar pelos bastidores. Não foi conversar com um, com o outro, com a mulher de Moisés, com o filho de Moisés. Conversa com teu pai, cara, sabe como eu sou fiel, mas lamentavelmente me deixa ali fora, no frio, na sombra, no sereno. Eu acho que não tinha problema nenhum ele arranjava um cantinho lá na porta, no cantinho, eu não mexia com ele. Nada disso, nada desse mimimi, nada dessa conversa, coisa de valente, de homem de Deus. Moisés morre. E quem substitui Moisés? Quem é que substitui Moisés? Diz a quem está de sol, diga, Josué, 40 anos, embaixo da potente mão de Deus, no tempo certo, ele foi exaltado. O que é que significa isso, pastor? É que eu passo a me relacionar com todas as coisas, com o olhar de Jesus. Eu entendo Mateus 6,33 que diz, Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e tudo, diga assim, todas as coisas, diga, diga, não fica nada de fora, diga, não fica nada de fora. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Colossenses 3,1 diz, Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, busquei as coisas lá do alto, onde Cristo viva sentado à direita, de Deus. Quero terminar. Está pronto para isso? Vou ler uma historinha bíblica e a gente vai terminar. Não se assuste, porque quando o pastor lê uma história, geralmente vai começar a pregar. Prometo que não será assim. Está aqui comigo? Lucas 19,2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. O publicano era cobrador de impostos, era fiscal. Não sei se lembra desse termo. Fiscal, pessoa que cobre impostos e vai lá ver se você está pagando direito os impostos. ele era maioral dos publicanos e ele era o quê? Rico. Fiscal rico geralmente não é só por causa do salário. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por causa da multidão, era o primeiro problema e o segundo é porque ele era de pequena estatura. Zaqueu, ele era baixinho. Diga, baixinho. E só para você entender, naquele tempo já se dava importância a altura. Quando Jesus fala em Mateus 6,23, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele antes tem uma conversa onde ele diz assim, por que é que vocês ficam discutindo sobre o que é que vamos comer, o que é que vamos beber, o que é que vamos vestir? Quem de vós pode, com toda essa preocupação, acrescentar um corvo da sua altura? Ou seja, havia uma preocupação por comida, por bebida, por o que vestir e por ser alto. Naquele tempo, quem era alto era mais legal. Você entendeu ou não? E Zaqueu não era alto. Ele era o quê? Pode falar, baixinho, que ele não está aqui, ele não vai saber quem está fazendo bullying dele. Ele era baixinho, Zaqueu. Mas ficou rico. Diga assim, o baixinho da turma ficou rico. É difícil ter um rico baixinho, geralmente rico é alto. Então, correndo adiante, versículo 4, subiu a um cicômero, cicômero é uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa, o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem o quê? Então, a fama de Zaqueu era um homem o quê? Por que que era homem pecador? Porque ele era cobrador de imposto, porque ele era subornável, porque ele tomava dinheiro do povo, porque ele, entendeu o que eu estou falando, sim ou não? Ele era uma pessoa de má fama. Entre mente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Opa! Teve aqui um negócio. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje, salvação entrou nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos entender rapidamente para a gente terminar. Você está aqui para a gente aplicar? Zaqueu tinha olhos maus, diga olhos maus. Toda vez que ele tinha uma barreira humana, ele tentava resolver do jeito dele. Eu imagino que ele sofreu muito por ser uma pessoa de baixa estatura. Mas um dia ele conseguiu um trabalho, um emprego público, e ele foi atrás. Ele disse, eu vou compensar essa minha deficiência buscando que as pessoas me respeitem, buscando que as pessoas me deem valor, porque eu vou ter muito dinheiro. Me faça entender? Então a primeira coisa que você vê dele é que quando ele tem uma baixa autoestima, ele busca o ter para resolver o problema do ser. Ele era coletor de impostos, possivelmente enriquecer com subornos, e se acostumou a resolver as coisas na força do braço. Está entendendo? Se não me dão, eu tomo. Esse era o olhar de Zaqueu. Ele não conhecia as escrituras em Deuteronômio 8,17, que diz, não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Ele sabe que Jesus vai passar naquele lugar e Ele sabe que Jesus faz milagres. Diga, Jesus faz milagres. Jesus olhava para um cego e dizia, veja, e o cego fazia o quê? Ria. Jesus olhava para um homem que tinha uma mão mirrada. Sabe o que é mão mirrada? Seca. E Ele dizia, estende a mão e a mão? Estendia. Zaqueu era baixinho. Jesus estava chegando. Você já imaginou se Jesus olhasse para Zaqueu e dissesse, cresça. Uau. Que espetáculo. Ele quer ver Jesus, mas Ele é baixinho ainda, Ele ainda é baixinho. Multidão na frente. Mas Zaqueu aprendeu a dar seu jeito. Compreende ou não? Então Ele sobe numa árvore. Se fosse altinho não dava, mas só baixinho eu vou. Ficou lá em cima procurando Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vê Zaqueu. Jesus vê Zaqueu. E quando Jesus, deixa para o senhor. Obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Quando Jesus vê Zaqueu, Zaqueu vê Jesus, eu fico pensando que Ele diz é agora. Agora é a hora. Ele está me vendo, Ele sabe que eu sou baixinho. E Ele diz fala Jesus. Fala. E Jesus é para dizer o quê? E Jesus olha para Zaqueu e diz desce. E nessa hora tem um milagre na vida de Zaqueu. Porque a Bíblia diz que Ele desce depressa. Ele desce depressa. Não importou mais para Zaqueu descer, ser pequeno, ser pobre. Zaqueu acabara de encontrar o bom tesouro. Houve uma mudança, houve uma coisa imensa. Ele muda seu olhar. A Bíblia diz que Ele recebe Jesus com alegria. Está entendendo? Eu fico pensando Ele... Jesus sempre andava... Jesus era uma pessoa que tinha doze homens andando com Ele. Fora é uma multidão, não é? No Nordeste, com todo o respeito para quem não entende essa palavra, o Nordeste diz assim, Jesus andava com uma reca de lado. Ou seja, era uma turma, era um grupo que estava sempre com Ele. E Jesus diz, desce porque hoje eu vou na tua casa. Lá vai Jesus. Lá vai Zaqueu na frente, correndo. e Jesus vai lá com a sua comitiva. E eu fico pensando assim, às vezes eu fico pensando Zaqueu chegando em casa para conversar com a esposa dele. Mulher, mulher, você não está sabendo o que foi que houve? Jesus está vindo aí. Quem? Jesus, Jesus, aquele filho de Deus que faz milagre. Está vindo para onde? Ele vinha almoçar aqui em casa. Ele? E eu acho que deve vir pelo menos mais doze que anda sempre com ele aí no meio. E eu acho que ela olhou assim para a Zaqueu e disse, Zaqueu, nenhum WhatsApp. Tipo assim, tu chega aqui com uma conversa dessa, como é que você me faz isso, Zaqueu? Como é que você convida sem avisar totalmente despreparada? Aí Zaqueu diz, não, minha filha, não fui eu que convidei, não. Eu não estou entendendo absolutamente nada, nada. Zaqueu, hello, tem alguém aí dentro? Mas como é que não foi você que convidou? Quem é que convidou? Quem foi? ele mesmo disse, hoje eu vou pousar na tua casa. Aí eu acho que nessa hora ela disse, espera aí, meu querido. Tem um negócio aqui que está, tem um negócio que eu não estou entendendo, Zaqueu, olha, você, Zaqueu, dono desta casa, você manda. Quem é que manda nessa casa, meu filho? eu acho que naquela hora ele olhou para ela e disse, filho, até hoje fui eu e deu tudo errado. Eu busquei paz onde não tinha, busquei alegria onde eu não encontrei, eu busquei ser importante para ver se era amado e não sou. E eu estou com alegria dentro de mim que eu nunca senti antes na minha vida. Uma vontade de descer, uma vontade de distinção, contribuir, um negócio estranho. Até hoje fui eu que mandei nessa casa. Mas a partir de agora, quem manda é ele. Vai entrar por essa porta aqui aquele que é Quírios, Senhor absoluto. Aquele que vai entrar e vai mandar e vai desmandar e a minha vida a partir de hoje pertence a ele. E a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu e acontece uma coisa muito estranha. Jesus fez uma pregação diferente. A Bíblia não fala de Jesus falar nada a princípio. Jesus entra. Também a Bíblia não fala isso, mas possivelmente Jesus se senta. E talvez começou até o quê? A comer? Jesus não fala. Que pregação estranha. Você não acha estranho? É porque Jesus não precisa de palavras para dizer nada a você. Jesus conhece você. Sabia disso? Se ele olhar para você hoje, se ele olhar nos teus olhos, se ele entrar na tua casa, se ele entrar na tua vida, você não precisa de pregação, você não precisa de conversa, isso já acabou, isso a tua alma se satisfaz só com a presença dele. A Bíblia diz que isso provoca uma coisa tão forte que é Zaqueu que desanda a falar. Não é Jesus. Zaqueu começa a dizer Senhor, Senhor, tomei uma decisão. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus tinha proposto isso? Jesus falou desse assunto? Nada. Ele trocou o olhar o homem que queria angariar, 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 agora quer o quê? Dá! E ele diz tem mais um detalhe. Tem um povo por aí que eu andei defraudando. Só devolver não adianta não. Eu vou devolver quatro vezes mais. Aí Jesus diz hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa. Vamos ficar de pé? Repita comigo para você receber. Diga assim, primeiro passo de Ezaquiel. Ele se arrependeu. Você pode falar, pastor, como é que você sabe que ele se arrependeu? Pô, é claro. Ele mudou a mentalidade dele. Arrependimento é metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade. Ele antes pensava em angariar, ele agora pensa em distribuir. Segunda coisa, ele confessa. Quem encontra Jesus não precisa de ser pego em flagrante para poder confessar alguma coisinha. Quem encontra o Senhor Jesus abre o bocão. Ele diz, eu quero devolver as pessoas que eu defraudei quatro vezes mais. O nome disso é confissão. Diga confissão. Terceira coisa muito importante é que essa confissão já está nela um ato de restituição. Não é alguém que chega para outro e diz, olha, eu te roubei, me perdoe, eu choro por ti e das costas. Não, eu te roubei e eu preciso devolver. Eu te fiz mal. Eu falei mal de você, eu manchei a tua honra. Eu estou arrependido, eu te peço perdão, mas agora eu quero restituir. eu falei mal de você em público. Não é ir no privado e pedir desculpa. É o contrário. Eu te ofendi, seja em público ou no privado e agora eu abro o bocão no público e digo, te peço perdão. E por isso Jesus diz, hoje entrou luz nessa casa, hoje entrou salvação. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso, nós passamos a entender Romanos 8, 28 que diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é que significa isso? Se eu sou chamado pelo seu propósito, se eu amo a Deus, eu me entrego. aí, como consequência, todas as coisas começam a acontecer para o meu bem. E aí eu entro no 29, por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ou seja, eu me entrego ao Senhor, Ele me transforma, tudo começa a cooperar para o meu bem, eu começo a ser transformado de glória em glória a ser parecido com o meu irmão. E eu começo a viver essa semelhança de Jesus nos meus relacionamentos. Olhos bons, luz total. Tem alguma coisa para você arrancar, meu filho? Tem alguma coisa para você jogar fora? Tem algum olhar que não está trazendo luz total? Isso é entre você e Deus. Mas aqui é um local de fé e nós vamos orar aqui hoje e nós cremos que Deus faz milagre ainda hoje. Nós cremos que Deus faz com que Zaqueu que subiu naquele cicômodo, naquela árvore, pobre, arrasado, depressivo, pudesse sair dali com alegria. É esse o Deus que você serve e que eu sirvo e que quer mudar a tua existência. Então se Deus toca no teu coração, se o Espírito Santo toca no teu coração, não perca tempo, sai do seu lugar agora, vem aqui na frente, vamos orar juntos ao Senhor, vamos dizer assim, Senhor, eu estou arrancando esse olho mal, eu estou arrancando essa minha visão, eu quero deixar isso nos teus pés, eu quero luz total na minha vida, em nome de Jesus de Nazaré. Quero subir o mais alto que eu puder só pra te ver olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, oh Pai, sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Deixa eu ouvir mais sua voz, diga assim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti, tu és o meu bem maior, Senhor, é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra, Senhor, manda, Senhor, troca o que o Senhor quer trocar, nós estamos aqui diante de ti, porque o Senhor falou conosco, Senhor, e tem esse olho mal que a gente está arrancando aqui agora, quero jogar longe, Senhor, eu peço que teus anjos me ajudem a retirar isso, para longe de minha vida, Senhor, quero que o Senhor entre na minha vida, nos meus relacionamentos, nos meus sonhos, muda tudo, me faz, de fato, ser rico, me faz ser rico, Senhor, por causa da tua presença, Senhor, me ensina, me ensina a ter bens materiais, como se não tivesse, me ensina, Senhor, a ter propriedades, sem ser escravo, me ensina, Senhor, a te amar mais do que qualquer coisa ou pessoa, me ensina a amar meu irmão, Senhor, em honra, quero entregar cada vida que está aqui, Senhor, quero pedir que essas orações que estão sendo feitas, aqui tem irmãos e irmãs abrindo o coração, Senhor, derramando diante de ti, e eu quero dizer amém a essas orações, amém e amém, e eu quero pedir que o Senhor receba essas orações, quero pedir que o Senhor abraça esses corações, quero pedir que o Senhor derrame do teu bálsamo, sobre nós, nos cura, nos dá teus olhos, me ensina a ter discernimento, nos ensina a ver como o Senhor vê, nós temos a tua mente, então desenvolve essa mente em nós, para que possamos ter discernimento, das coisas espirituais e materiais, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, diga assim, eu recebo, em nome de Jesus, olhos bons, a partir de hoje, verei cada situação, como Jesus vê, e eu passarei pelas lutas, com a mente de Cristo, em vitória, em nome de Jesus, amém, você crê nisso? dê um aplauso forte ao Senhor, quero dizer uma coisa para você, possivelmente você que está aqui, a maioria pelo menos, um dia entregou a vida a Jesus, e você sabe que, o que eu preguei hoje, o que eu falei hoje, principalmente o exemplo de Zaqueu, tem que ter um start, tem que ter um início, tem que ter um começo, e esse começo é quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, e nós queríamos dar oportunidade, nesse momento, daquela pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus, para entregar a vida a Jesus, para fazer como Zaqueu fez, abrir sua casa e dizer, entra Senhor, eu quero a partir de hoje, te servir, e pode ser que você, seja alguém que já fez isso no passado, mas hoje, você, reconhece, que por algum motivo, você, fechou a porta da sua casa para Jesus, e o que entrou, foi tristeza, solidão e depressão, então eu queria orar por você, se tem alguém entre nós, que até hoje, até esse presente momento, ainda não fez uma decisão, não entregou assim, Senhor, estou entregando minha vida a Ti, entenda, eu não estou chamando você, para fazer parte dessa igreja, o que eu me sentiria, muito honrado e feliz, se você quisesse fazer parte, mas não é isso, o que eu estou dizendo, é para você entregar sua vida ao Senhor, independente, se você mora aqui, mora em outro país, se você vai frequentar essa igreja ou outra, mas é você começar dizendo assim, eu quero entregar minha vida a Jesus, e a segunda coisa, que eu estou nesse momento, dizendo a você, é que se você já fez isso um dia, e você se desviou, não espera, a Bíblia diz, se hoje, você ouvir a sua voz, não endureça seu coração, esse é o tempo, então eu também quero dar a oportunidade, de você se reconciliar com Deus, então se tem alguém aqui, que nunca, entregou sua vida a Jesus, e quer fazer hoje, ou, já entregou, mas desviou e quer voltar, eu quero orar para você, queria que você levantasse sua mão, onde você está, amém, amém, tem uma mão aqui, outra mão, queria que você que levantou a mão, se aproxime de mim, eu quero orar para você, venha até aqui na frente, se você, mantenha sua mão levantada, não tenha vergonha não, faça como o Zaqueu fez, Zaqueu foi lá para cima de uma árvore, então faça isso, vem aqui para frente, vem aqui, pode vir mais para frente aqui, vem cá, remesso, vem cá, glória a Deus, pode vir, vem, nome de Jesus, se tem mais alguém aqui, não tenha vergonha, não tenha vergonha, Jesus não tem vergonha de você, inclusive ele disse isso, se você se envergonhar de mim, diante dos homens, naquele dia eu vou me envergonhar de você, mas se você não se envergonhar de mim, eu não vou me envergonhar de você, eu vou dizer, esse é meu filho, então se tem mais alguém, sai do seu lugar, não fica perdendo tempo não, não escuta essa voz dizendo, não vá, vem, em nome de Jesus, eu estou insistindo, porque sinto que tem, o Espírito me fala isso, eu quero que você vença essa batalha, vem aqui, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero te abraçar, mais do que eu, Jesus quer te abraçar, quer te receber, porque te ama, porque te perdoa, porque quer fazer de você, uma nova criatura, amém queridos, glória a Deus, Diga seu nome, por favor, Emerson, o que você está fazendo aqui hoje? Me reconciliando com Deus, glória a Deus, fala português? Fala, Guilherme, Guilherme, o que você está fazendo aqui? Me reconciliando com Deus também, glória a Deus, Diga seu nome, Edson Gonçalves, o que você está fazendo aqui? Voltando com Deus, amém, glória a Deus, fica aqui os três daqui, dê a mão um ao outro, são três homens de Deus aqui, ó Edsonzinho, Edsonzinho, dá tua mão aqui para ele também, vou pedir aos pastores, pastor Marcos, pastor André, pastor Valério, venha aqui por favor, abraçar esses homens de Deus, Raul, líder da intercessão, está aí também, Kleber, vamos aqui estar perto aqui, desses queridos, de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus, pastor Marcos, você pode fazer essa oração, pastor? Declare assim comigo, Senhor Jesus, hoje, eu me reconcilio, entrego, a minha vida, controle, a direção, tudo o que eu sou, pertence a ti, obrigado, por me dar essa oportunidade, de te receber, como único, Senhor, e suficiente, Salvador, Kyrios, Senhor absoluto, hoje, eu te agradeço, e prometo, te servir, te honrar, em nome de Jesus, obrigado, por perdoar, os meus pecados, em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor, enche com a tua presença, em nome de Jesus, todos aqueles, que das suas casas, aceitaram Jesus, bem-vindos, a família de Deus, bem-vindo, a família de Deus, bem-vindo, a família de Deus, a família de Deus, e amém.